A Rússia intensificou os bombardeios no sudeste da Ucrânia e é acusada de violar mais uma vez o cessar-fogo na cidade de Mariupol. Centenas de pessoas não conseguem deixar a região. Segundo o exército ucraniano, Moscou explode pontes para evitar uma contra-ofensiva. Do alto, o que restou da pequena cidade de Bakhmut, próxima região separatista de Dombás. O ataque aéreo russo matou pelo menos três pessoas. Mísseis também atingiram a cidade portuária de Odessa, onde o céu foi tomado pela fumaça. E o que parece uma imagem de videogame é, segundo o governo ucraniano, a destruição de um navio russo feita por um drone. Já em Mariupol, a retirada de civis foi encerrada. Kiev acusa a Rússia de violar o último cessar-fogo. Enquanto os ataques continuam, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a condição para um acordo de paz com a Rússia é que o país devolva os territórios invadidos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou mais um pacote de ajuda militar à Ucrânia de 150 milhões de dólares, ou seja, 700 milhões de reais. Na Itália, um superiate, que seria do presidente russo, foi proibido de deixar o porto. A medida faz parte do pacote de sanções adotado pela União Europeia. Existe muita expectativa para o discurso do presidente Vladimir Putin na próxima segunda-feira, quando a Rússia comemora o dia da vitória, pelo fim da Segunda Guerra Mundial. Segundo fontes do Kremlin, Putin fará revelações apocalípticas sobre a guerra no leste europeu. O evento também terá um grande desfile militar, com tanques e armas de última geração, uma tentativa russa de demonstrar poder ao Ocidente. E para repercutir os últimos acontecimentos na guerra na Ucrânia, eu converso agora com o Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ISPM. Professor Leonardo, bom dia, obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui na Record News. Eu queria destacar aí essa notícia, essa fala da nossa correspondente na Europa, sobre o dia de amanhã, o discurso do presidente Vladimir Putin no dia da vitória. O que o senhor considera? O que a gente pode esperar de Putin neste evento que, para eles, é tão importante? Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos que nos escutam. Obrigado pelo convite gentil de vocês. Olha, a guerra... O dia 9, né, maio, para os russos, tem um significado muito especial, Jonathan. Ele representa aquele momento em que as forças alemãs que tinham invadido a Rússia renderam-se, né? Por que é diferente a data? Porque quando foi assinado o armistício com as tropas em Berlim, foi nas últimas horas, no dia 8 de maio, na Rússia já era 9 de maio, devido ao horário, devido à mudança de horas. Por isso é a diferença na comemoração. Os russos sempre cultivaram essa diferença para marcar bem quem foi que sofreu mais durante a Segunda Guerra. Nós não podemos esquecer que os russos perderam 27 milhões de pessoas na Segunda Guerra. 27 milhões. Foram as maiores perdas. Isso, para eles, tem uma memória forte. A comemoração do final da Segunda Guerra Mundial não é de graça, que é chamado de guerra patriótica. Pense no número de mortos. Então, quando nós olhamos nesse sentido, Putin, assim como outros dirigentes russos, também se aproveitam dessa memória de sofrimento, dessa memória de dedicação à pátria, para, de alguma forma, tirar proveito político. Não será diferente com Putin. Não foi e não será amanhã. Neste dia de amanhã, caso bastante específico, envolve a questão da Ucrânia. Há muitas dúvidas sobre o que Putin irá dizer amanhã. Há muitas situações de tensão. Até mesmo para o povo russo. Uma coisa curiosa, Jonathan. Os russos, diferente dos ocidentais, têm medo de que Putin, amanhã, faça uma mudança. Pare de chamar de operações especiais, passe a chamar de guerra. O que é que isto significa? Que Putin pode passar a chamar os conscritos. Até agora, quem está sendo usado na guerra da Ucrânia, são quase que soldados que trabalham para a exerção. São soldados profissionais. Ele poderia chamar os soldados da reserva. Pense você na mãe russa que vê seu moleque em casa e pensa, peraí, uma coisa é ele fazer o exército aqui do lado. Outra coisa é ele ir para a Ucrânia. A tensão é grande, inclusive, dentro da própria Rússia. Professor Leonardo, há cerca de um mês a gente fazia aqui uma projeção com os especialistas que a gente entrevista diariamente sobre o que poderia acontecer até essa data do dia 9 de maio. E até havia uma expectativa ali, até o 9 de maio, quem sabe a guerra termine. A guerra não terminou. Essa guerra, então, o senhor prevê que pode aumentar cada vez mais? Porque é o seguinte, a gente mostrou na reportagem esse aumento nas ações, principalmente na região de Mariupol. O que mostra o interesse, de fato, da Rússia nessa localidade e na Ucrânia, não é? Olha, Jonathan, você tocou no ponto certo, não é? Por que os especialistas previnham o fim de uma guerra e ela não termina? Porque a estratégia da guerra mudou, não é, Jonathan? A Rússia diminuiu suas ambições, diminuiu seus objetivos. Ela tinha o objetivo de tomar a Ucrânia toda, inclusive a região norte, um país enorme de 44 milhões de habitantes. Ela diminuiu esses objetivos, ficou só na região leste, bem perto da fronteira russa, desde Kharkiv, lá no nordeste, até Odessa, no sul. Em outras palavras, tirar uma fatia da Ucrânia para proteção da fronteira russa. Nessa fatia, duas cidades são essenciais. A primeira delas é Mariupol. Mariupol é um porto. Mariupol é uma cidade destruída hoje. 80% dos prédios estão destruídos pela artilharia russa. Mas a importância dela é que é um porto para a saída para o Mar de Azov, que é uma das saídas fundamentais da comercialização de produtos ucranianos. A outro porto é Odessa, que também já começou a ser bombardeada. E olhando para essa situação, dá para a gente perceber que a estratégia russa mudou. Daí o prolongamento da guerra. A Rússia vai pretender sentar a mesa de negociações com uma posição de força. Eu tenho controle. Eu domino os dois portos de saída de vocês. Quem são vocês? Os ucranianos. Quer sentar para conversar nos nossos termos ou não? É isto que está prolongando a guerra. E, de certa forma, é um sinal de que talvez nós tenhamos uma guerra mais longa do que muitos estavam prevendo, inclusive os próprios russos. Pois é. E nestes 74 dias de conflito, a gente acompanhou algumas tentativas de negociação entre os dois países. Como é que o senhor avalia essas negociações que fracassaram, né, professor? Porque a gente não teve o fim da guerra, que era o objetivo imediato de qualquer negociação. E a postura, principalmente, do presidente Zelensky, né? Se ele tivesse cedido em algum ponto, a gente poderia estar perto do fim dessa guerra? Olha, esse ponto é essencial. Talvez nós tenhamos que entender o que é que está acontecendo, o que faz Zelensky não poder fazer as concessões que ele imagina. Porque você tocou no ponto certo, Zelensky já as fez. Zelensky já sentou à mesa com os russos e avisou, olha, nós podemos não fechar com a OTAN, nós podemos não fazer uma negociação de entrar nos impactos militares. Esta situação, ela muda quando Zelensky conversa com seus maiores protetores, principalmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos não aceitam que, de alguma forma, a Ucrânia faça concessões excessivas aos russos. É exatamente por isso que Zelensky olha e diz, bom, vocês não querem que eu faça concessões, então me deem armas. É exatamente por isso que a quantidade de armas para a Ucrânia aumenta. Só que aumenta as armas, a guerra se intensifica e a Ucrânia perde mais pessoas e é mais destruída. A razão da negativa, principalmente de Washington, é que Washington deseja que, de alguma forma, a Ucrânia se transforme num país da Organização do Tratado Atlântico-Nor. Em outras palavras, que a OTAN entre na Ucrânia e ajude os Estados Unidos a vigiar a Rússia. Esta é a questão. Professor Leonardo, peço que o senhor continue com a gente. Deixa eu trazer uma notícia agora, é que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deve participar de uma reunião virtual dos líderes do G7, daqui a pouquinho. O terceiro evento, desde o início do ano, será dedicado à situação na Ucrânia. Na última quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, admitiu que novas sanções podem ser impostas à Rússia. O G7 foi criado em 1975, é formado pelas nações mais industrializadas do mundo, são elas Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Reino Unido, Itália e Japão. E aí tem um ponto curioso, né? A Rússia fazia parte do grupo, mas foi expulsa em 2014 por invadir e anexar a península ucraniana da Crimea. Ou seja, de G8 virou G7. Professor, o que a gente pode esperar do discurso do Zelensky hoje, pedindo mais ajuda para continuar nessa guerra? Exatamente, Jonathan. Primeiro, esse convite para que o Zelensky fale por videoconferência na reunião do G7, é bastante, vamos dizer desta forma, inédito, né? Porque isso, geralmente, a reunião do G7 é uma reunião de cunho econômico, não é de um cunho político. Porém, dado o prolongamento da guerra, como você chamou a atenção, nós estamos indo para a 11ª semana de guerra, são 75 dias de guerra. Quando nós olhamos para esta situação, nós temos uma ideia mais ou menos clara de que a Europa está no seu limite. Este é o ponto na reunião do G7. A Europa sabe perfeitamente que não é só a questão da ajuda à Ucrânia, é a questão principal do preço da energia. Quando nós olhamos para a situação da Europa, com a subida do preço da energia, os números são assustadores, Jonathan. Quando nós olhamos para o preço do petróleo, o petróleo, para os europeus, teve um aumento de mais de 60%. O pior para eles é o preço do gás. O preço do gás, dado a uma série de circunstâncias, até mesmo mantido a oferta russa, o gás em certos lugares da Europa, por exemplo, na Itália, subiu mais de 300%. Imagine você receber uma conta de gás para o teu próximo mês, que custa 300% a mais. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos por que Zelensky é chamado para essa reunião, exatamente para que se possa ter uma ideia de quando esta guerra terminará. O convite ao G7 para Zelensky, ele se encaixa na sua outra pergunta. Como é que nós vamos fazer para negociar? Quais são as concessões? Europa e Ucrânia talvez queiram mais o fim da guerra, faça mais concessões aos russos para que isso termine. O problema está nos limites fixados por Joe Biden, nos limites fixados pelos interesses americanos. Nós temos sempre que entender que guerra significa interesses também econômicos. Os Estados Unidos têm os seus, a Europa tem os seus, e esta situação toda explode no território ucraniano. O convite a Zelensky tem este sentido. Vamos ouvi-lo, vamos dar um espaço a ele, talvez para que os europeus o apoiem mais também frente a certas demandas que o Washington faz sobre tanto europeus quanto sobre Zelensky. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente aqui, ajudando a decifrar o que pode vir pela frente e fazendo uma análise precisa dos acontecimentos neste conflito na Ucrânia. Obrigado, professor. Bom domingo. Bom dia, bom dia a todos. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado. 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 Obrigado.